49 mortes. Eu estava acompanhando também algumas reportagens que informaram que em alguns locais, estados de São Paulo, por exemplo, teve mais de 40 pacientes que morreram em busca de leito, mas mesmo assim o ministro da saúde disse que o sistema de saúde não está em colapso e não vai sofrer também. Pois é, mas pelo menos uma coisa ele confessou, que realmente o Brasil não estava ou não se preparou devidamente para a questão das vacinas. Ele acabou por confessar, diante da pressão, que dispõe apenas de pouquice das doses que são direcionadas ou produzidas pelo Butantan aqui no Brasil e por isso já confessou que realmente não dá conta de atender toda a demanda e o Brasil agora precisa acelerar a aquisição de outros imunizantes ou do maior número de imunizantes para que possa então atender aos brasileiros. Sete horas agora, vinte e sete minutos, sete e vinte e sete. Você está nos ouvindo e nos acompanhando a partir de agora também pelo Facebook da Rádio Super Difusora. Você que está em casa, você que está aí no seu local de trabalho, neste momento estamos então ao vivo também no Facebook porque é a hora, Carina, e ouvintes do nosso Difusora na Comunidade com ele, nosso grande amigo Paulo Munarete. Grande Paulo, bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia, Carina, bom dia a todos que estão aí, a Super Difusora. Bom dia! Bom, hoje estamos aí, né, no corte de terça-feira, mas agora estamos bem na Facebook. É isso aí. Bom dia a todos vocês, é bom, muito bom estar na Super Difusora, na comunidade. Bom, gente, vou mostrar para vocês, vai dizer assim, o Paulo está no meio do mato. É, no meio do mato não, estamos no centro da cidade, né, porque... Bom, não sei se tu já passou aqui, Fernando e Carina, vou mudar aqui agora, né, para mostrar para vocês aonde eu estou e para os amigos também. Algumas pessoas que caminham conhecem isso aqui. Olha aí. Está chegando bem a imagem aí, Fernando? Está chegando muito bem. Show de bola. Isso aqui é o Rio Xanxerê, meus amigos. Olha aí. É o Rio Xanxerê, olha o esgoto ali, olha. Dá para ver ali? Olha o esgoto ali. É, Brinha, é barbaridade, né, tia? É uma barbaridade. Isso é complicado. E aqui é a pinguela, né? Dessa pinguela cruza uma rua. Olha uma rua aqui. Olha a rua aqui, no centro da cidade. Aqui, ali em cima, é o Tabajá. Muito bem para você, que é ouvinte da Superdifusora, que nos acompanha através do Facebook. Eu ainda não passei. Então fizeram essa pinguela aqui, né? Aqui algumas listas de campos. A pinguela, inclusive, depois eu vou mostrar, ela está quebrada no meio ali. Tem que fazer uma ponte aqui, né? Mas eu estou com o morador aqui do lado, meu amigo aí, o Thiago Espada. Obrigado, Espada, por me receber. Conta um pouco sobre aí. Quanto tempo você está morando aqui? Bom dia, Paulo. Eu moro aqui nesse local já há praticamente 30 anos. 30 anos nesse local. O que você já viu aqui? O que você vê toda noite aqui, cara? Ah, cara, é complicado. É complicado? Ela é complicadinha. Ela é um... Olha, é uma boquinha de fumo, para não falar outra palavra. É uma passagem de marginal aqui. É uma passagem... Durante a noite, principalmente. Durante o dia, ela é muito importante, porque ela desafaga bastante o pessoal que vai para o centro. Caminhando, né? Caminhando. Só que, além de tudo, ela está em um estado bem deplorável, né? Ela está caindo aos pedaços já aqui. À noite não tem nenhuma iluminação. É bem crítico, bem caótico. Você disse para mim que de madrugada você acorda porque ela é de ferro, né? E o pessoal passa correndo, passa fazendo bagunça aí, né? Passa correndo disso mesmo. Fulano em cima. Agora, com a pandemia, tem que dar uma segurada boa no barulho. Mas, em épocas normais aqui, olha, o pessoal passa na posta corida aqui em cima dessa pinguela. Ficou correndo e gritando. O certo seria, né, Thiago? O certo seria fazer aqui uma ponte, né? Sim, sim. Abrir fora. Abrir fora, né? Porque senão o carro vem até aqui, aqui para, né? Aqui para. Aqui para, olha aí. Para, olha que barbaridade. E ela é, tem bastante fluxo de pessoas aqui, né? Sim, a gente sabe disso que o pessoal caminha porque é de uma rua para a outra, né? Precisaria que, quem sabe, a própria município aí, né, conseguisse verba e fizesse a ponte, né? Isso mesmo. Quanto antes. Olha, acho que essa pinguela aqui está há uns 15 anos aqui. Está há 15 anos aí. 15 anos aqui. Acho que ela recebeu uma manutenção só. Olha só. Olha só. Olha aí, eu estou mostrando para vocês, olha, e quero mostrar outra coisa. Ah, vou deixar o Tiago, que o Tiago tem em Tiago. Obrigado aí. Imagina. Quero mostrar para vocês, então, além da ponte, quero mostrar isso aqui, meus amigos, olha aí. Tem algumas pessoas que vêm ali e deixam o lixo aí, olha aí. É um total descaso, né? Que barbaridade. É, é. Isso aí é, o esgoto está ali, como eu já falei, olha. Desce ali, o esgoto, sai aqui, vou mostrar aqui, olha, a pinguela está aqui. Eu não sei se você quer chamar de ponte, pinguela, chama de que você quiser, não é mesmo? Olha aí, olha, ela está quase caindo. Está quase caindo. Mostrar bem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque olha, olha aqui, olha. Escuta o barulho aí, meu filho. Escuta o barulho. Olha aí. Quebrada. Com a galera correndo a noite inteira aí, é fácil dormir, garanto, né, Mulanit? Uma coisa, que é bonito que a polícia chega aqui, né, os caras correm, a polícia, e eles conversam com isso aqui correndo. Olha aí, olha, olha a quebrada, ó. Olha, está quebrada aqui, ó. Olha aí, ó. E aqui, olha ali, olha ali, olha ali. Cidade está ali, ó. Ali está tudo aí, cheio de árvores. Como deve ser também, né, a margem do rio, né? Certo, certo. Mas é incrível isso aqui, gente. Tá, eu acho que vai haver um planejamento aí, no sentido de fazer uma ponte, né? A rua termina aqui, gente, ó. Faz uma ponte, tem outra, a rua está outra aqui, ó. A Silício de Campos. Liga as ruas aqui. Fica bom para todo mundo. Fica ótimo, né? Mas como está aqui, meu amigo, olha o rio aí. Olha o rio, o chanchê dele. Duas, três coisas aí, né, Paulo? A questão da situação que está a ponte, que poderia ser melhorada, né? A condição de segurança e tudo mais, poderia, deve ser melhorada, né? Pelo menos deveria ter um olhar aí especial para isso. O que chama atenção também, a poluição, a coloração da água do rio Chancherê, né? Que realmente é uma barbaridade, uma falta de cuidado, de responsabilidade também por parte da própria população, né? E também, obviamente, as autoridades precisam prestar atenção nisso. Mas também o que chama atenção é o descaso, no descarte de lixo de maneira irregular, que a população também precisava se atentar para isso, né? Olha lá embaixo, ó. Olha lá embaixo, o lixo lá atrás, ali, ó. É verdade, você tem tudo isso também. Então a gente está assim, né? É isso aí, está divulgando alguns lugares em Chancherê que precisam melhorar. A gente falou na outra semana lá, na Rua Passos Maia, na Rua do Além, né? Prometeram para a gente que até julho, julho, prometeram, né? Vamos ver, né? A gente vai cobrar, né? E olha as margens também caindo, ó. Até pedi para ele, se por acaso, algumas vezes, já teve enchente, ele escreve enchente aqui, a parte de baixo, ele é muito preocupante, que pode invadir as casas aqui também, né? Porque o rio está aí, tem que sempre limpar, né? Como é que tu vai limpar e entrar com uma máquina aqui, hein? Não existe isso, né, gente? Não tem como. Não tem como, né? Mas a margem, a margem do rio aqui, essa poluição toda que está aqui de sujeira, precisaria rever, realmente. E outra coisa, né? Olha como é que tem isso aqui, gente, ó. Hã? Ele adora um tétano, hein? Passar a mão aí, um tétano é rapidinho, né? É rapidinho, né? Hã? Vamos pegar um bichinho daqueles, né? Olha aí, olha como é que faz isso aqui. Para se incomodar é fácil, né, tia? Hã? Para se incomodar é muito fácil aí, né, tia? É muito fácil mesmo olhar para o rio que está lá. Só que eu acho que aqui caberia uma ponte e deveríamos fazer isso quanto antes, porque do jeito que está, né? E praticamente no centro da cidade ligaria a rua aqui toda, aqui, sair no colégio, no colégio Unabúco, bem pertinho do centro da cidade, né? Muito preocupante mesmo, né? É isso, Thiago. Obrigado. Quer deixar o recado? Fica à vontade aí. O que quer fazer para a nossa rua aqui, ou para a nossa cidade, que é mais bonita, a gente agradece, né? Isso. Queria não investir em qualidade de vida para os habitantes, nunca é demais. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Então tá. Parabéns por ter me dado a entrevista. Obrigado, hein, querido? Tudo bom para você, bom trabalho. Ele que é nosso parceirão aí, trabalha também na EME, a Ganete. Beleza aí, meu amigo? Hein? Abraço. Fui, tá? Valeu, Paulo Munanete. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso Difusora na Comunidade, sempre com ele, Paulo Munanete, trazendo o seu olhar aí a respeito da nossa cidade. Grande Paulo, bom trabalho para ti, boa quinta-feira, até terça-feira. Abraço. Isso. Isso aí. Obrigadinho. Valeu, valeu. Fica com a ponte aqui, vem passar aqui. Vem conhecer aqui, vem passar aqui. Mas de jeito... Um teto no Dino aí, uma doencinha aí, pô, vem aí passar aí. Tá esperando você. Do jeito que você mostrou aí, não vou passar nem a pau aí. Grande abraço. E o lixo, e o lixo. E o lixo, pois é. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Paulo Munanete e o Difusora na Comunidade, aqui nas ondas da Rádio Super Difusora, fechamos também a nossa live no Facebook das...